A feira de São Mateus está sempre em alta. As nossas músicas é um grito pela liberdade, que é transversal a muitas causas e que faz falta a todas elas, mas que é uma coisa muito pessoal e muito ligada também à filosofia do rock and roll. A nossa intenção é realmente tentar manter a porta aberta para as novidades mais pesadas nesta feira. Música 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 Música